Olá pessoal, tudo bom? Doutor Gustavo, do AndroCenter Curitiba. Você está no canal do AndroCenter. Então, nós como médicos urologistas e andrologistas, as duas principais situações que nós acabamos abordando é a situação das disfunções sexuais e as situações da infertilidade. E o que é infertilidade? A infertilidade é quando aquele casal que está tendo relações sexuais regulares não consegue uma gestação clínica após um ano de tentativas. Então, esse casal é considerado como um casal infertil. Então, historicamente, a infertilidade sempre foi muito relacionada com a parte feminina. Até só há pouco tempo atrás, o papel do homem na infertilidade começou a ser abordado de um modo mais efetivo. E isso é uma coisa errônea. Por quê? Porque 50% das causas de infertilidade, de uma forma ou de outra, estão relacionadas à parte masculina. Então, de extrema importância é investigar o fator masculino, a parte do homem, quando a gente está diante de um casal infertil. A gente sabe, de dado, que 50% das causas da infertilidade do casal estão ligadas à parte masculina. Desses 50%, 20% de causa exclusivamente masculina e 30% de causa mista. Então, onde tem uma causa masculina e feminina associada na parte da infertilidade. E dentro dos objetivos do urologista, quando vai investigar a infertilidade, existem quatro pontos principais. Primeiro ponto, identificar fatores passíveis de correção. Então, identificar possíveis doenças ou possíveis fatores os quais nós vamos conseguir atuar diretamente em cima do problema desse paciente e, dessa forma, devolver a fertilidade ou, então, aumentar a chance do paciente conseguir a fertilidade junto da sua companheira. Então, identificar pacientes com varicocele. A varicocele é a principal causa identificável de infertilidade masculina. Então, o paciente, um casal infértil, aquele homem que tem uma varicocele, existe uma boa chance de você corrigir a varicocele e você conseguir devolver a fertilidade ao casal. Existem medicações que são deletérias à fertilidade masculina. Então, identificando essas medicações, a gente suspende essas medicações ou, então, substitui essas medicações por outras medicações menos prejudiciais e, assim, a gente consegue melhorar a capacidade e o potencial fértil desse casal. Existem algumas alterações hormonais, alguns tipos de hipogonadismos, os quais a gente consegue fazer um tratamento específico. E esse tratamento específico, a gente vai conseguir melhorar a produção ou, então, iniciar a produção de espermatozoides dentro desse casal, no contexto desse paciente. Existem alterações anatômicas também, alguns tipos de cistos prostáticos que podem alterar também a parte da eliminação dos espermatozoides no seme desse paciente. E também identificar fatores ocupacionais. Então, existem algumas profissões que são relacionadas a uma maior exposição ambiental de radiação, maior exposição ambiental de fatores tóxicos, fatores do gônado tóxicos, que a gente chama, então, fatores químicos, produtos químicos que podem prejudicar a formação espermática. Então, identificando isso, possivelmente a gente vai conseguir afastar esse paciente desses fatores tóxicos, né? E dessa forma, melhorar a parte da fertilidade. Então, esses pontos são pontos que a gente pode tentar atuar diretamente e essa atuação direta vai fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade espermática e seminal desse paciente e, assim, tentar engravidar a parceira dele naturalmente. Segunda coisa. Infelizmente, existem fatores os quais a gente não consegue modificar. Mesmo porque essa parte da medicina reprodutiva ela ainda caminha rumo a um desenvolvimento. Então, existem alguns fatores os quais a gente vai identificar, mas a gente não vai conseguir corrigir. E nesses casos, nós, urologistas e andrologistas, nós devemos ser capazes de identificar se essa alteração seminal, se ela é passível de ser transpassada através de uma técnica de reprodução assistida. Então, naqueles casos que a gente não consegue corrigir a infertilidade, nós devemos ser capazes de identificar se aquela alteração do paciente é uma alteração passível de ser melhorada com alguma técnica de reprodução assistida. Dentro das técnicas de reprodução assistida, nós temos técnicas que são técnicas que a gente chama de baixa complexidade e técnicas que são técnicas de alta complexidade. Então, nessa investigação, também é nosso objetivo ver se essa alteração seminal, se essa alteração de fertilidade do paciente, se é uma alteração que a gente consegue transpassar através de técnicas de reprodução assistida e quais técnicas de reprodução assistida são indicadas nesse caso. Então, tem alterações seminais pequenas nas quais a gente pode identificar e indicar uma técnica de baixa complexidade como uma inseminação ou então um oito programado. E existem aquelas alterações mais severas onde a gente vai ter que indicar uma técnica de alta complexidade. Então, isso também é papel do urologista no tratamento da infertilidade. Terceiro ponto. Não é raro que durante uma investigação de infertilidade nós identifiquemos patologias graves. Então, por exemplo, na investigação você vai investigar como é que está a parte dos testículos e a parte de doenças do modo geral. Às vezes acontece de você identificar, por exemplo, aquele paciente que está infertil numa investigação, você identificar um tumor de testículo ou então um tipo de tumor de alguma outra parte do corpo. A gente sabe que os tumores, as neoplasias, elas são alterações muito antigênicas. Então, essas alterações antigênicas elas podem causar algum tipo de alteração autoimune. E essa alteração de imunidade ela pode causar inclusive uma infertilidade. Então, também é foco da investigação da infertilidade a gente não deixar passar possíveis alterações, possíveis patologias graves e ameaçadores à vida desse paciente que está sendo investigado. E a quarta, o quarto objetivo na investigação da infertilidade o que que é? É identificar se nesse paciente infértil, se ele tem alguma condição na qual o tratamento com reprodução assistida pode passar essa doença para a prole. então, por exemplo, existem algumas alterações nos quais o paciente tem uma doença onde o paciente é asoespérmico então ele não tem espermatozoide no sêmen e essa alteração de espermatozoide no sêmen ela pode ser transpassada através de um tratamento com reprodução assistida de alta complexidade, por exemplo. só que esse tratamento de alta complexidade ele pode fazer com que o concepto, a prole leve a algum tipo de sequela por conta dessa alteração genética que o paciente já tem. então é muito importante nós, urologistas, andrologistas, identificarmos se existe alguma alteração que eventualmente possa passar para a prole passar para a criança, no caso com um tratamento com reprodução assistida de alta complexidade então esses são os principais fatores os quais o urologista tem como objetivo na investigação da infertilidade masculina o assunto é muito mais longo o assunto é muito mais complexo entretanto, hoje nós vamos ficar por aqui e na sequência a gente vai dar seguimento à nossa conversa a respeito de infertilidade então só lembrando mais uma vez se você ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva por favor dê o seu like isso é muito importante para o nosso canal e para que mais pessoas tenham acesso aí a toda essa informação tá certo? um grande abraço e até a próxima e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto